Olá, bom dia! Pessoas com doenças neurológicas crônicas são incluídas como prioridade na vacinação contra a Covid-19. Em abril, a arrecadação federal teve o melhor resultado em 26 anos. Para ministro da economia, um sinal de recuperação das empresas. E veja também, 17 mil famílias do Maranhão recebem hoje os títulos da terra. Sexta-feira, 21 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã em Brasília e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Pessoas com doenças crônicas neurológicas são incluídas como grupo prioritário que deve receber a vacina contra a Covid-19. E tem também uma nova orientação para a imunização de gestantes e mulheres que tiveram bebê. Quem vai nos dar os detalhes é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia! Bom dia pra você! Oi, Dani! Bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo que você disse, Dani. A partir de agora, as pessoas que têm algum tipo de doença crônica neurológica, elas passam a ser parte do grupo que podem receber a vacina da Covid-19. Elas foram incluídas dentro de um plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Isso significa que, a partir de agora, os portadores desse tipo de doença cerebrovascular, que passaram por um AVC, por exemplo, eles já podem se vacinar. E como você disse, Dani, o Ministério da Saúde também divulgou novas recomendações para vacinação de gestantes. A partir de agora, devem ser imunizadas apenas as grávidas que têm algum tipo de comorbidade, continuando a orientação de tomar algum dos dois tipos de vacina, a Coronavac ou a Pfizer. E uma última informação importante, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele anunciou que o governo federal conseguiu antecipar a entrega de vacinas por meio do consórcio COVAX Facility. São 4 milhões de doses da AstraZeneca que vão ajudar o país nesse processo, nesse combate, essa doença que tem atingido tantas pessoas, tem matado, infelizmente, tantas pessoas. E com isso, nós batemos um recorde. Foram 30 milhões de doses distribuídas neste mês de maio. Dani? Você pelas suas informações, ao vivo. Momento Saúde Já que estamos falando de vacinas, vamos conferir como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no nosso telão. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90 milhões e 664 mil doses. As doses aplicadas, elas ultrapassam 55 milhões e 790 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose, elas somam 37 milhões e 822 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina somam quase 18 milhões. Para que assentados rurais e pequenos produtores tenham acesso a crédito para investir na produção, o título da terra que ocupam é fundamental. A regularização fundiária será realidade para mais de 17 mil famílias do Maranhão, que vão receber hoje os títulos de terra no município de Açailândia. Lá está o repórter Dimas Soudi, que traz as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Dimas. Bom dia, Popov. Bom dia para todo mundo. A cerimônia acontece daqui a pouquinho aqui no município de Açailândia, que fica a quase 600 quilômetros da capital São Luís. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia. O governo federal entrega mais de 17 mil títulos rurais, isso para todo o estado do Maranhão. A maioria ainda documenta os provisórios e para assentados pela reforma agrária. Esses títulos provisórios já regularizam a situação dos assentados, que podem contrair crédito rural e futuramente conseguir o título definitivo. Com relação aos títulos definitivos, são 282 aqui para Açailândia e 576 para todo o estado do Maranhão. Um dos grandes benefícios com o título rural é a possibilidade de contrair financiamento rural agrícola e também para a habitação. Vamos ver na reportagem. José Linhares é produtor rural no município de Açailândia, no estado do Maranhão. Depois de mais de 10 anos de espera, ele vai receber o título de propriedade da terra, onde vive e de onde tira o sustento da família. Até então, nós só éramos agregados, porque nós não tínhamos nenhuma documentação que comprovasse que nós éramos o dono dela. Maria da Penha também conseguiu o título da terra. Foram 24 anos de espera. Até para nós fazer empréstimo no banco é bom o título? É, até para nós quiser fazer empréstimo lá no banco, nós faz. O governo federal, por meio do INCRA, tem buscado nos últimos anos regularizar a situação da propriedade rural de famílias assentadas pela reforma agrária. O título de domínio que nós chamamos de TD é exatamente o momento em que o INCRA empodera o assentado de ter a sua terra. O domínio da sua terra deixa de ser a propriedade do INCRA para ser propriedade do assentado. Só no estado do Maranhão, o governo federal entrega mais de 17 mil títulos de propriedade rural. A grande maioria para famílias assentadas pela reforma agrária. Até agora, 139 prefeituras de 11 estados formalizaram adesão ao programa Titula Brasil junto ao INCRA. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro entregou uma ponte que liga as cidades de Santa Filomena, no Piauí, e Alto Parnaíba, no Maranhão. Além de melhorar o escoamento da produção agropecuária da região, a obra vai beneficiar os moradores que antes precisavam pagar uma balsa para se deslocar de uma cidade para outra. Iniciada e concluída em menos de dois anos, a ponte estalhada tem 185 metros de extensão e custou 30 milhões de reais. A via vai ter impacto direto no escoamento da produção agropecuária do Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Um alívio para caminhoneiros como o Rômulo. O trecho aqui é meio ruim, é custoso, aqui paga 82 reais ou 85 reais, dependendo de quantia de eixos, entendeu? Então, assim, a ponte vai facilitar demais, né? A obra também foi projetada para ser integrada à Ferrovia Norte-Sul, melhorando a logística da região. O cidadão do Piauí, o cidadão do Maranhão, o produtor do Piauí, o produtor do Maranhão, aqueles que com o suor do rosto fazem a diferença, aqueles que têm calo na mão, têm o mesmo direito à logística do resto do Brasil. Com a ponte sobre o rio Parnaíba, os moradores não vão mais precisar pegar essa balsa para atravessar de Santa Filomena para Alto Parnaíba e vice-versa. Uma economia de tempo e dinheiro para os quase 18 mil moradores da região. E isso é uma coisa que aqui há muitos anos esperava, né? De Santa Filomena, que sempre falava, não saía, então agora foi realizado o sonho da gente, né? Resumindo tudo, isso é uma palavra só. Liberdade. Liberdade de ir e vir. Estamos rodando o Brasil. Esta obra foi totalmente iniciada em nosso governo. Em abril, a arrecadação ao federal teve o melhor resultado em 26 anos. Foram quase 157 bilhões de reais, um aumento de 45% em relação a abril do ano passado. Para o ministro Paulo Guedes, os dados confirmam a trajetória de recuperação da economia. O crescimento de 45% da arrecadação federal atingiu quase 157 bilhões de reais em abril. Um recorde para o mês desde o começo da série histórica em 1995. Para o ministro da Economia, um dado que comprova a capacidade de adaptação dos empresários brasileiros. O recorde histórico de arrecadação com crescimento real. Porque muita gente vai dizer assim, ah, foi a inflação. Não. Nós estamos falando de crescimento real. Os brasileiros estão lutando para manter os sinais vitais da economia. E mais do que isso, a economia já se reativando. Segundo a Receita, o crescimento se deve à volta da cobrança do PIS e da COFINS sobre as importações, interrompida por causa da pandemia. E a alta arrecadação obtida com o imposto de renda de pessoas jurídicas e com a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. No acumulado de janeiro a abril, os tributos somaram quase 603 bilhões de reais. Um novo recorde também para o período. Nós estamos com três meses seguidos em que a arrecadação do mês é a maior da série histórica. O que realmente é um fato extraordinário. E a comprovação da efetividade das inúmeras medidas de estímulo à recuperação econômica adotada pelo governo. Seguindo normas internacionais, foi criada, neste mês, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. A nova autarquia não representa novos gastos ao governo, já que foi feita a partir da divisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A separação ocorreu porque um mesmo órgão não pode realizar ao mesmo tempo e fiscalizar também atividades com materiais radioativos. Essa autoridade tem uma responsabilidade muito grande em garantir justamente a segurança de todas as operações que se façam das aplicações civis, logicamente, do setor nuclear. Do ponto de vista da população, a criação dessa autoridade nuclear aumenta o nível de segurança de todas as atividades nucleares do país. Bauru, em São Paulo, já recebeu 70 milhões de reais do programa Agenda Ambiental Urbana. Agora, com a assinatura de um acordo, ações de recuperação de áreas contaminadas e saneamento básico vão ser reforçadas. O principal rio que abastece a cidade paulista de Bauru e regiões próximas recebe a cada segundo 400 litros de esgoto sem tratamento. Um acordo de cooperação assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura de Bauru pretende mudar essa realidade, com capacitação e treinamento de técnicos do município nas áreas de gestão de resíduos e saneamento. São caminhões para desastoreamento do rio, para processar o RCC em caráter itinerante, uma carreta, enfim, equipamentos que vão ajudar nessa agenda ambiental urbana, que é um tema super importante que o Brasil, nas últimas décadas, não cuidou da forma que deveria. Entre as medidas está a conclusão de obra da estação de tratamento de esgoto. Dos 146 milhões de reais previstos para a construção, 70 milhões já foram investidos pelo governo federal. Quando finalizada, a estação será capaz de tratar 1.300 litros de água por segundo. Atualmente, 95% do esgoto é jogado dentro dos rios. Com as obras, 400 mil pessoas serão beneficiadas em toda a região. Está há seis anos para ser terminada e nós esperamos poder apoiar a Prefeitura de Bauru para que conclua essa obra super importante. A conclusão da estação de tratamento de esgoto de Bauru ajudará a região, que enfrenta recorrentes problemas de abastecimento em épocas de estiagem. Principalmente para a agricultura e pecuária, a gente acha necessário que também as cidades cuidem dos seus esgotos, das suas águas tratadas, que isso vai beneficiar toda a população. Indígenas do Distrito Federal receberam cestas básicas nesta quinta-feira. A ação faz parte da iniciativa Brasil Fraterno, uma rede nacional de solidariedade que promove a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social. São mais de mil cestas que incluem itens como arroz, feijão e açúcar e serão doadas a comunidades indígenas no Distrito Federal. Os alimentos adquiridos pelo Ministério da Cidadania em parceria com a Conab serão entregues pela FUNAI e vão ajudar pessoas como a Kaitsuká, que é da etnia Camaira e está em Brasília há dez anos. A cesta vai ajudar muito, não pode ter minha netatividade para vender. A entrega simbólica das cestas de alimentos aqui em Brasília faz parte das medidas do governo federal para amenizar os impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 a famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é parte do Brasil Fraterno, programa que tem como objetivo criar uma rede nacional de solidariedade para garantir segurança alimentar às famílias necessitadas. O objetivo é distribuir 37 mil toneladas de alimentos e beneficiar 424 mil famílias só este ano. O quesito da segurança alimentar e nutricional vem à baila e os esforços são muito significativos. Este governo não tem se furtado em trabalhar para fazer com que os mais vulneráveis recebam alimentos, alimentos de boa qualidade. A gente fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens em nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.